Pai e filho são presos pela polícia. O nosso Dionísio Teixeira chega com as informações. Que crime cometeram, Dionísio? Bom dia pra você e pro meu povo querido do Distrito Federal. Bom dia, Bate. Bom dia a todo o Brasil. Eles são acusados, pai e filho, de serem os maiores clonadores de carros aqui da região centro-oeste. Eles já vinham sendo investigados pela Polícia Civil de Goiás, que decidiu fazer uma parceria com a Polícia Civil aqui do Distrito Federal. E juntos, juntas essas polícias, conseguiram localizar o endereço dos dois. E na casa onde eles estavam, a polícia conseguiu encontrar duas caminhonetes que seriam desmontadas, um veículo que já estava completamente desmontado e vários motores de outros carros que ainda não foram identificados. Os dois já têm passagens pela polícia. E segundo a polícia, você viu aí na imagem também, no momento em que eles foram presos, os policiais encontraram vários documentos para adulteração de chassis. Depois de serem detidos e prestarem depoimentos, eles seguiram direto para a delegacia, onde estão detidos até o momento, Bate. Esse é o nosso Dionísio Freitas. Obrigado, Dionísio, pelas informações.